Conhece o segredo que levou 33 anos pra ser encontrado em Super Mario Bros. 3 e o final esquecido de Mega Man, mano? Ou então, o segredo da casa do Kamin Tenkai 3? Caso não, é agora, beleza? Mas claro, like se curtir, se inscreva se quiser, Instagram na tela e bora! É por esse tipo de coisa que você entende o motivo de Budokai Tenkai 3 ser considerado pelos fãs o melhor jogo da franquia. Ok, estou começando a entender o motivo. Te liga só, tirando os bonecos por motivos claros, né? Não tem nada mais representativo em Dragon Ball que as esferas e a casa do mestre Kamin, tô errado? Infelizmente, foi aparecendo cada vez menos, tendo menos importância, mas, pra mim pelo menos, esse tipo de imagem causa uma nostalgia absurda, mano. O interior da casa do Kamin nunca foi revelado com 100% de precisão. Aparece um trechinho aqui, outro ali, e é basicamente isso. Até porque, o amigo, tanto que o Akira mudou a casa do velho já, é sacanagem, né? É sacanagem. Entretanto, o cenário, a ilha, a casa, não foi esquecida pelos jogos. Não todos, pelo menos. Em Tenkite 3, você tem esse exato cenário pra sair na mão com os amiguinhos, inclusive com a casa do Kamin no meio do caminho, que, bom, em 5 segundos já explode tudo com tranquilidade. E claro, apesar de ser possível olhar pela janela, não tinha meio de entrar na casa, saca? O detalhe é que essa informação está errada. Seis anos depois de lançado, um francês descobriu que, através de um glitch, sim, é possível acessar a casa do Kamin. No entanto, só funciona com um boneco, mano. O Broly, em sua forma de super saiyajin lendário. E por quê? Por causa do tamanho. É 100% compatível. Pra fazer, você tinha que posicionar o P2 exatamente atrás da casa do Kamin, e aí, com o Broly, chegar até a porta de entrada e dar um dash. A visão continua limitada, porque, bom, nem era pra você estar aí, né? Mas calma, não acabou. Alguns anos depois, com um hack de câmera, finalmente analisaram a casa do Kamin com mais precisão. E é bizarro, porque você nota o cuidado em fazer uma parada, que nem era pra aparecer, tá ligado? O sofazinho, a pia, a geladeira, a tapete, a TV com a imagem do próprio Kamin, e, mano, até o quadro bizarro que é mostrado no anime, está ali, igualmente bizarro. Infelizmente, o andar de cima não foi desenvolvido, então... Tá vaziozinho, né? E diferente do original, não tem um subsolo com a sala de treino. Mas, não dá pra negar, é muito maneiro. É bizarro, porque mesmo depois de tantos anos, 33 pra ser mais exato, a franquia Super Mario continua escondendo coisas muito bem escondidas. Em 88, Super Mario Bros. 3 veio ao mundo, né? E, mano, melhorou coisa de 588% do primeiro e segundo jogo, com muito mais telas, power-ups, possibilidades, inimigos. Cara, é um dos casos de maior evolução dentro da mesma geração. Entretanto, uma limitação permaneceu. O Mario é amado? Sim, né? Mas, tem gente que prefere o Luigi, pô. Não tem jeito. O problema é que, pra jogar com o Luigi, você era obrigado a começar o jogo de dois. E nem todo mundo tinha dois controles, ou uma pessoa a mais pra jogar, tá ligado? E, claro, era impossível só selecionar o Luigi e... GG. Ou melhor, impossível até 2021. Um canal no YouTube chamado Teases descobriu que, caso você cheatasse pra ter acesso ao mapa fora do caminho tradicional, ou seja, andar por onde quiser, nesse primeiro mundo mesmo, havia um spot totalmente inacessível que, curiosamente, quando você interagia com ele... É, carrega um minigame do Mario Bros. original, só que, curiosamente, com dois players, ainda que você só tenha um controle. Interessante? É, mas calma que não acabou. Caso você deixe o Luigi morrer, olha quem aparece no mapa pra você jogar. Aí, era só trocar o controle e GG, mano, podia jogar com o Luigi até o final do game. Agora, que paciência pra ficar clicando em cada spot do mapa, hein, filho? Maravilhoso, gostei, gostei. Se cria vergonha em sua cara e vai se procurar trabalhar. Ok, esse próximo vai parecer mentira. Preferia que fosse, inclusive, só que... é real. Mega Man nasceu no final dos anos 80, lá no 8-bits da Nintendo. E cê sabe que, de lá pra cá, a franquia passou por muitos altos e baixos, né? Lançamentos anuais, um auge enorme e spin-offs. Formou uma fanbase engajada, que até participou na criação de alguns chefes. E aí, entrou em coma profundo. Saudades, Chico, vocês sabem, né? A Capcom basicamente esqueceu de Mega Man por muitos e muitos anos. O motivo dessa introdução é que essa não foi a única vez que Mega... foi esquecido. Seguindo a ordem da coisa, após os eventos de Mega Man 4, acontece o grande, o estupendo Mega Man Soccer. O joguinho de futebol dos robôs. Aqui, o Dr. Wyle invade um torneio de futebol pra... É... Eu não descobri ainda, mas é isso. O cara invade e quem assume o controle da partida são os Robot Masters do vilão. Sabendo que claramente ia dar bosta, né? O Dr. Light manda o Meg e companhia pra jogar uma pelada com... Os inimigos. E é agora que vem a grande descoberta. A maior da franquia, sem sombra de dúvidas, beleza? No final do jogo, você enfrenta o Wyle na decisão. O problema é que na hora de assistir o encerramento da coisa... Exatamente, não tinha, mano. Não havia uma intro, mas final mesmo, nem sombra. Se pá que eles nem imaginavam que alguém chegaria no final disso, né? E, cara, de 94, o ano que foi lançado até 2011, o que geral acreditava era que a Capcom barra Sanel não fizeram bagulho, tá ligado? Fazia sentido. O problema é que estávamos errados. E aqui vai um valeu ao Bro, que foi quem mandou essa nos comentários, beleza? Ele disse que sim, o jogo tem um final, só que simplesmente não programaram, mano. Ele só é acessível através de códigos. E nessa eu fui pesquisar, né? Porque, bom, faz parte do processo e, curiosamente, é 100% real. Em 2010, encontraram um suporte pra 4 players e o Dr. Wyle totalmente jogável. Só que só em 2011 é que um tal DJ Lucas encontrou os finais. E nessa ele criou uma sequência de códigos pra que o bagulho fosse acessado pelo próprio jogo. No caso, depois de acabar com o vilão, o covil começa a desmoronar. Aí a cena corta pra Proto-Man olhando bem de longe, tá ligado? Onde tudo indica que sim, o Mega teria... morrido. Agora, será que foi por isso que cortaram ou só porque... esqueceram mesmo? O fato é que sim, até o jogo mais aleatório de Mega Man tem um final. Até hoje, o grande mistério de Mario Kart continua sendo Twomp no castelo do Bowser, apelidado carinhosamente pelos fãs de Marty. Quem jogou Mario Kart 64 deve lembrar do Twomp Verde que, misteriosamente, tá preso na pista do castelo. Aquele que, quando você se aproxima, de um jeito meio macabro até, ele ri. Você tá rindo do quê? Tá pro inferno! Hoje não aconteceria porque... Bom, desbloqueável é por meio de dinheiro, né? Mas havia honra nos anos 90. Quase todo jogo tinha bonecos, armas, carros secretos que sim, você liberava na raça, jogando mesmo. Justamente por isso, quando você batia o olho nesse bicho preso, a conclusão que 100% chegou foi... Se o diabo tá preso, é sinal que dá pra ser liberado, certo? Quero ver meu advogado! E pô, fazia sentido, né? Só que, infelizmente, o tempo passou e o Twomp Verde nunca saiu da prisão. Anos depois, descobriram que... Mano, ele nem era verde, tá ligado? Não havia textura de Twomp Verde nos arquivos. A real é que a mistura do azul do bicho com o amarelado da cela dava esse efeito esverdeado. E apenas isso. No entanto, um mistério permanecia, porque, tecnicamente, ninguém conseguiu acessar a cela do Marte, saca? Nem com cheats. Existe um código de flutuação que permite com que você passe por cima da cela, só que na hora de pousar... É, ia pro buraco, não tinha física naquele chão, o que era muito curioso. Acontece que sim. Em 2010, no dia do meu aniversário, inclusive, surgiu a primeira invasão legítima. Um japonês basicamente usou o Player 1 pra empurrar o Player 2 através das grades. E simplesmente... Passou. Geral pensou ser mais um mod, uma hack-rom sobre isso, porque... É o que mais tem no YouTube, né? Até porque, quando você ia fazer o mesmo, o bug resultava nisso daqui. Mas calma que o segredo vem agora. Se você conseguisse a primeira versão de MK64 japonês, a 1.0, que ficou em circulação no varejo por menos de dois meses, curiosamente, havia física ali. E sim, caso você empurrasse o P2 com o P1, e não ao contrário, porque não funciona, o P2 entraria na cela, e finalmente seria revelado que... Nada. Só que o Toomp existe. Continua preso, não tem física, mas sim, é acessível no jogo, beleza? Pode testar. O fato é que foram 13 anos pra que essa invasão fosse descoberta, mano. É insano, não dá pra negar. Tudo isso? E muito obrigado aos parceiros Ashley Graham, que renovou como Shidoshi, e Tim Maia Inc. e Antônio Sega, que fizeram upgrade também pra Shidoshi. Tamo junto demais. E aos senseis Barbal, ou Barbão, Sávio Emerson e Piggle. Brigadão demais, rapaziada. Eu espero que tenham gostado, e até a próxima. E até a próxima.